Neste final de semana, o primeiro Open de vôlei em São Gonçalo do Amarante. O evento promete movimentar o esporte na região. E os atletas estão confiantes e, ó, treinando diariamente. Vamos ver. Por aqui, eles já estão no clima. Essa turma toda está treinando pesado para competir o primeiro torneio de vôlei de areia de São Gonçalo do Amarante. E o entusiasmo está enorme, já que a disputa acontece no próximo domingo, dia 16 de fevereiro, e vai reunir atletas de várias idades. O incentivo maior é conscientizar os jovens, né, praticar o esporte, incentivar o esporte aos jovens na nossa cidade. E é super importante porque tira os jovens das drogas e de vários outros caminhos errados. A quadra existe há pouco mais de seis meses e vai receber a primeira competição, o torneio masculino de vôlei de areia. E essa será uma oportunidade única para incentivar futuros atletas. Eu vim a só olhar e achei um esporte muito bom e divertido e comecei a praticar. E você acredita que esse torneio vai ser um ótimo incentivo aí para você e para outros tantos futuros atletas? Vai, pode até sair muito atleta abondo aí desse torneio. Então você está confiante, já está treinando? Já. E quem convive com o esporte por aqui há mais de 20 anos sabe bem a importância desse incentivo. Eu acho assim que para eles é um incentivo para que eles nunca desistam. Como a gente nunca desistiu, então acho que para eles vai ser aquela coisa de se eles vão conseguir até hoje, nós podemos conseguir, né. Estamos entrando nessa oportunidade agora também com nossos amigos que nos convidaram. Estamos dando total apoio e vamos também colocar uma equipe para participar dessa competição. Não só no vôleibol, mas também nós temos vários atletas na nossa academia. Além de estimular a prática do esporte, a ideia do torneio veio de quem também já foi atleta. Natália competiu durante sete anos. Hoje, apesar de não praticar mais o vôlei, tem o desejo de fomentar a modalidade na cidade e relembrar uma antiga paixão. E aqui você vai poder vivenciar uma antiga paixão sua, né. Hoje você é empresária, não trabalha mais jogando, não atua mais jogando, mas por muito tempo você vivenciou isso, né. Exatamente, e esses meninos, por incrível que pareça, são amigos meus de infância, que comigo jogaram antes. E hoje eu tenho o maior prazer do mundo em estar realizando esse primeiro torneio aqui em São Gonçalo para eles, né.